O poder do ácido hialurônico na pele, eu já sei, eu já conheço, eu já vi resultados incríveis, mas o poder do ácido hialurônico no cabelo é a primeira vez e é o que eu vou compartilhar com vocês no vídeo de hoje com a resina desses dois produtinhos aqui da Elcev, que são dois produtos novos, que é o Elcev Hidra Hialurônico e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência, a minha resenha com esses dois produtos da L'Oreal, da Elcev e da L'Oreal, que é o Hidra Hialurônico, que é o shampoo e o condicionador com ácido hialurônico, que são esses dois novos produtinhos da Elcev. E antes de eu começar a compartilhar com vocês a minha resenha, a minha partilha aqui com vocês, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E deixa seu gostei aí embaixo pra mim também, que aí eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo. Então gente, a Elcev lançou recentemente esse produto, essa linha de Hidra Hialurônico, que é um shampoo e um condicionador e tem a máscara deles também, eu não comprei a máscara, eu só comprei o shampoo e o condicionador pra testar, pra compartilhar com vocês, pra eu usar e ver se é legal e vim aqui compartilhar com vocês. Então eu comprei esses dois produtos, que é essa linha Hidra Hialurônico, que o shampoo fala que ele é anti-sal, ele não tem sal, então não agrede tanto o cabelo assim. E aqui fala, então eu já vou começar a fazer a resenha com vocês, já vou começar a falar do shampoo, tá? O shampoo Hidra Preenchedor, ele tem essa proposta de ser preenchedor, né? Preencher a fibra capilar com ácido hialurônico. O ácido hialurônico é excelente pra hidratar a pele principalmente, né? Nosso próprio corpo produz ácido hialurônico e esse ácido serve pra preencher, preencher a pele, preencher o nosso corpo e essa proposta do shampoo é de preenchedor, preencher a fibra capilar. Aí até promete aqui, ó, preenche o cabelo com hidratação profunda, leve e solto, para cabelos desidratados. Aí eu vou ler aqui atrás o que a marca fala, o que a marca promete. Eu vou ler tanto do shampoo quanto do condicionador, mas depois que eu compartilhar com vocês aqui essa introdução, falar um pouquinho do produto, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina capilar usando esses produtos, tá bom? Então vamos lá. Aqui fala assim, ó, já imaginou seu cabelo profundamente hidratado e cheio de movimento ao mesmo tempo? O shampoo Hidra Preenchedor, especialmente desenvolvido com agentes condicionantes inteligentes, é capaz de promover ao mesmo tempo uma limpeza profunda e hidratação da raiz às pontas, com resultados no primeiro uso. Gente, isso aqui é verdade, tá? A marca promete isso aqui e cumpre. Realmente, o shampoo é muito hidratante. Ele, quando você, quando eu lavo meu cabelo, quando eu lavo meu cabelo, já faz duas semanas que eu tô usando, né? Essa é a segunda semana que eu tô usando esse produto e eu gostei bastante. E toda vez que eu vou lavar o cabelo com esse shampoo, ele dá uma hidratada, assim, no cabelo. O cabelo fica desembaraçado, o cabelo meio que vai se entregando, sabe? Então é bem hidratante mesmo esse shampoo. Aí fala aqui, nossa fórmula exclusiva, enriquecida com ácido hialurônico, preenche e retém hidratação profunda na fibra capilar para uma transformação instantânea dos fios. Aplique nos cabelos molhados, massaje e suavemente enxague. Repita a operação, se necessário. Então é essa proposta mesmo de hidratar o cabelo, de preencher o cabelo, que é essa proposta desse produto. E ele cumpre o que promete. Eu gostei bastante desse shampoo. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ele tem um cheirinho, gente, maravilhoso, um cheirinho incrível. E a corzinha dele, a corzinha do shampoo, ele tem um fundinho lilás, sabe? Um fundinho bem lilásinho, sabe? Parecido com a cor da embalagem. E o cheiro é muito bom. E ele é bem hidratante, olha. É bem hidratante mesmo. E é bem denso, sabe? O shampoo, eu amei. Agora vamos para o condicionador. Aqui fala, eu serve hidra e hialurônico. Sem sal, fala que também é sem sal. Condicionador selador. O shampoo tem essa proposta de preenchedor. Já o condicionador tem essa proposta de selador. Vai selar a hidratação na cutícula do cabelo, né? Vai selar a cutícula do cabelo com a hidratação dentro. Então vai deixar o cabelo super hidratado e com desembaraço e vai selar o cabelo. Aqui fala, condicionador selador e ácido hialurônico hidrata profundamente, desembaraça e sela o cabelo. A proposta, né? Promete um cabelo leve e solto. Cabelo para cabelos desidratados. É a mesma proposta do shampoo, só que com a proposta a mais, né? De além de promover essa hidratação, ele vai selar a cutícula do cabelo. Eu vou mostrar aqui para vocês. O shampoo parece... O condicionador parece bastante com o shampoo, né? A cor dele é branca, tá vendo? E ele é bem, bem denso, sabe? É um creme bem denso, ó. Parece uma máscara mesmo. Ele não é aquele creme molinho, solúvel, sabe? Cheirinho muito bom. É um creme bem denso que dá uma hidratação incrível no cabelo, gente. Eu me apaixonei com esse condicionador. Aqui fala assim, ó. Já imaginou o seu cabelo... A mesma coisa que falando shampoo, fala aqui, ó. Já imaginou o seu cabelo profundamente hidratado e cheio de movimento ao mesmo tempo? O condicionador selador desembaraça os fios instantaneamente, controla o frizz e sela as cutículas para cabelos hidratados, soltos e cheios de movimento. Nossa fórmula exclusiva, enriquecida com ácido hialurônico, preenche e retém hidratação profunda na fibra capilar para uma transformação instantânea dos cabelos. Cabelos leves, soltos e saudáveis. Aplique em todo o comprimento até as pontas. Deixe o produto agir e enxague abundantemente. Tudo que a marca promete aqui, gente, ela cumpre, sabe? Deixa um cabelo super hidratado, um cabelo bem maleável, um cabelo meio que se entrega, sabe? Quando eu aplico essa máscara no cabelo... Quando eu aplico shampoo, já dá um amei que uma hidratada legal. Aí eu enxago o cabelo e aplico o condicionador que parece ser uma máscara e o cabelo se entrega. O cabelo fica muito, muito hidratado. Eu amei esse condicionador de coração, é muito bom mesmo. Eu fiquei me imaginando como que deve ser a máscara, né? Se o condicionador já dá essa hidratação profunda, que eu senti uma hidratação profunda no meu cabelo. Imagina a máscara. Então eu já quero comprar a máscara para testar e vou compartilhar aqui com vocês quando eu comprar, tá? Então eu amei, tá super aprovado esse produto. Agora eu vou mostrar para vocês a seguir, eu mostrando para vocês a minha rotina capilar usando esses dois produtos, tá bom? Então, gente, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com esses dois produtinhos aqui da Eucervi L'Oreal. Que é o Eucervi Hidra e Alurônico. Que é o novo lançamento deles, né? Tá bem aí em alta esses dois produtos. Esse produto da L'Oreal com ácido e alurônico. E eu resolvi comprar para testar, comprei esse tamanho menor para testar e compartilhar com vocês a minha experiência. Eu já falo no início aqui desse bequizinho, desse vídeo, que eu amei esse produto, é muito, muito bom. O shampoo, gente, ele fala aqui shampoo hidrapreenchedor e ele preenche o cabelo com hidratação profunda, leve e solto. Então, quando eu vou aplicando shampoo no cabelo, vai dando que me uma hidratada e uma desembaraçada no cabelo, sabe? É muito bom esse shampoo, eu amei. O condicionador, gente, é maravilhoso. Parece que o cabelo derrete com esse condicionador, sabe? Aí ele fala que hidrata profundamente, desembaraça e sela o cabelo. Aí ele fala que condicionador, selador. Então, eu vou fazer minha rotina, vou compartilhar com vocês a minha rotina com esses dois produtinhos da Eucervi, que eu estou amando. Eu vou mostrar para vocês como que tá meu cabelo. Vou ver meu cabelo na quarta-feira, hoje é sábado. Eu lavo meu cabelo, geralmente, de quarta e sábado. Eu tô solado duas vezes na semana. Ele tá bem sujinho. Então, olha como ele tá. Agora eu vou lavar meu cabelo. Vou fazer toda a minha rotina capilar com esses produtos. E daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês, para compartilhar com vocês o resultado incrível que ele dá no cabelo. Então, gente, acabei de plar o cabelo e usar o shampoo e o condicionador, né? Dancer, né? Nossa, o cabelo fica muito incrível. Fica muito maravilhoso. E um cheirinho maravilhoso também. Agora, gente, eu vou finalizar o cabelo com esse defrizante termoativado da Inua, que é aquele termoliz. Eu vou finalizar com ele, fazer ele secar o cabelo com um secador e com a chapinha. E eu venho mostrar para vocês o resultado final desse cabelo com esses produtos que é muito maravilhoso, que é muito incrível. Gente, olha o brilho desse cabelo. Que incrível. O cabelo fica até mais fácil de pentear e na hora de escova também, a escova desliza mais fácil, sabe? Eu senti essa diferença, muito, muito. Agora eu vou secar o cabelo e fazer chapinha e vou mostrando aqui para vocês. Então, gente, dei uma secadinha básica aqui com o secador e com a escova. Agora sim, eu vou finalizar com a chapinha. Vou ligar minha chapinha. Eu vou fazer a chapinha e vou mostrando aqui para vocês. Seca muito mais rápido. Eu achei que secou bem mais rápido. Sequei em meia hora esse cabelo. Rapidinho secou. Eu achei que o produto ajudou também na secagem do cabelo, eu acho. Como ele deixa o cabelo mais selado, né? Acho que seja por isso. Então, vamos lá. Vou esperar a chapinha esquentar aqui e fazer a chapinha mostrando aqui para vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Então, gente, vocês viram aí a minha rotina capilar e viram o resultado que deu no meu cabelo, né? Um brilho incrível. Eu lavei o meu cabelo ontem, como eu falei para vocês, né? Ontem foi sábado. Foi quando eu mostrei a minha rotina capilar. E eu estou gravando esse vídeo hoje, domingo. E eu amei. Eu amo o resultado. O cabelo fica super soltinho. O cabelo fica super hidratado. E com um brilho incrível. Eu gostei demais desses produtos. Está aprovado. Tem meus selos de qualidade. Geralmente, eu nunca me decepciono com os produtos da Eusebio, sabe? Esses produtos da Eusebio da L'Oreal. Tanto que eu uso bastante o BB Cream da L'Oreal. E gosto também da rotina de skincare do ácido hialurônico da L'Oreal. E agora eu resolvi testar essa novidade para cabelo, né? Produtos com ácido hialurônico para o cabelo. E eu gostei. Eu amei. Gostei bastante. Está aprovada. E tem meus selos de qualidade. Então foi isso, gente. O vídeo de hoje. Compartilhando com vocês. Essas duas belezinhas aqui de produtos para cabelo. Compartilhando com vocês a minha resenha. Ai, caramba. Compartilhando com vocês a minha resenha. A minha experiência. A minha opinião sobre esses produtos para cabelo, tá? Com um preço muito bacana esses produtos da Eusebio. Gira em torno aí de R$10 o shampoo. E R$13 o condicionador. A máscara, se eu não me engano. Eu vi no mercado. Era R$20. Mas vale super a pena. Porque a qualidade desses produtos são muito boas. E o resultado que ele dá no cabelo também. Então fica aí a indicação. Fica aqui a resenha para vocês. Desses produtos da Eusebio. Com ácido hialurônico para cabelo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.